É Minha gente Eu vim no mercado Aqui no Bonanza Eu vim comprar carne moída Na verdade eu vim dar uma olhadinha nas carnes Aí tem umas aqui Que eu comprei da outra vez e gostei Tá 24,89 o quilo Vou pegar umas bandejinhas assim De 9, 10 reais É o senhorzinho que conversou comigo Deixa eu ver Vou pegar mais uma aqui Não, é não Tem esse A100 moído também Moído não, gente A100 em pedaços Tá saindo 24,29 Acho que eu vou levar Não sei Vou dar uma olhadinha aqui Ó Vou pegar esse Peraí, esse Gabriel Cuidado pra não cair E esse mercado, gente É uma rede bem bacana Assim, que vende muita coisa Olha as sharks 40,99 o quilo 40,99 também Bacon Tem uma seção ali de verdura Também que é bem legal É que hoje eu realmente passei só pra dar Uma olhadinha na carne moída Porque eu gosto da carne moída daqui Sabe Ó, 37,99 Lá perto de casa tem mais barato A gente gosta disso aqui, ó Peito de peru Essas coisas assim Que é uma delícia Vixe, 63,99 o quilo 76,19 É porque realmente Tá caro, viu Caro assim, né, gente Pra mim Mas pra muitas pessoas Podem não estar Tá Por aqui tem um repolhozinho Tem uns menorzinhos Eu vou levar Pra fazer uma saladinha Lá pra casa Ó, o quilo dele Tá saindo 7,99 Mas aí às vezes Eu vejo umas peças assim E dá pra levar Boca Ó, 2,89 Vou levar Tem uns maiores ali De 5 reais E tal E hoje também Tem a famosa Melancia amarela Eu nunca experimentei não Mas também não vou levar não Porque disse que Diz que é aguada Diz que é aguada, Gabriel Diz que é o mesmo sabor Então aguada, sabe Prefiro não levar Aqui desse lado Tem outra seção Com coentro Isso é o que? Ah, coco seco Pimentão Esse aqui é o vermelho Ó, 7,48 6 e pouco Tem milho 8 reais Aqui também Aqui tem umas coisinhas Digamos que um pouquinho Diferente Mas são mais caras também, né? Mas eu não vou levar não Essas frutas Essas coisas não Queria saber O coentro 3 reais Isso, o moio Pois é A gente só pegou Uns carninhos ali Acho que Gabriel Vai querer pegar Um salgadinho Tu vai querer pegar O salgadinho? Pra quê? A batata A batata Que eu disse Pra gente procurar outra Não, a gente vai procurar outra Lá do outro lado Bora lá Ver se tu gosta de alguma Pesa? E aí? Pronto Já vim Tá pesando, minha gente Pronto Agora a gente só vai Pegar uma batata Que Gabriel tá atrás De uma batata Pronto Achei É O rosinha pra mamãe E o açúcar pra papai Eita Bota aqui O rapaz Vai passar Tu já escolheu? Vou escolher É isso aqui, né? E já estou em casa O nosso passeio lá em mãe Foi muito legal Na quinta-feira A gente Foi olhar os sítios Mais assim Pertinho da serra E tal Chegamos aqui Num terreno Do meu tio Vamos dar uma olhadinha Aqui Enfim Dar uma descansada Debaixo da sombra, né? Tem muito pezinho Aqui de limão De banana Tem umas acerolas Que eu acho que a gente Vai tirar um pouquinho De acerola Pra levar pra casa Quando foi na sexta Eu passei o dia inteiro Em função da lojinha Produzindo conteúdo Pro Instagram Pra gente fazer As nossas vendas E tal E aí Quando foi hoje cedo Hoje no sábado De manhã Eu vim pra casa E vou mostrar pra vocês Os produtos que eu trouxe Lá de mãe E vários desses Também tem lá na lojinha E eu tô assim Apaixonada Vou mostrar E a primeira peça Aqui é essa jaqueta Gente Ela fica linda No corpo Eu vou tentar colocar Uma foto aqui do lado Pra vocês verem Eu usando ela Em algum look E cara Ela é top Aí essa aqui Eu comprei Né Eu digo Amanhã sempre Me dá as coisas Sabe Mas aí Eu digo Não Essa eu vou comprar E passei o cartão Sem ela ver Porque se fosse dar o dinheiro Ela também não pegaria Aí amanhã me deu Um kit de shampoo E condicionador Que é o que eu tava usando Minha gente Tava deixando Minha cabeça cheia de caspa Esse aqui é da Natura Aí veio o shampoo E o condicionador Eu não sei se Muita gente lembra Mas quem é antigo Aqui no canal Sabe que amanhã Fazia esses paninhos Assim ó Com o bico De crochê Gente Maravilhoso Esse aqui na verdade Não é pra mim É pra eu dar de presente Aí eu trouxe um vermelho Um laranja Um rosinha E esse outro aqui Que é tipo um vinho Sabe É Veio uma calça leg Que já faz tempo Que eu tô namorando ela E ela é muito boa Ela se eu não me engano É 45 reais Mas ela me veste Perfeito E a mesma calça Veste a minha mãe Maravilhosa A elasticidade dela É muito boa E ela não fica transparente Minha gente Nem em mim Nem na minha mãe Então é uma calça Muito boa Inclusive esse tamanho É o G Top Aí eu fui e trouxe Porque a minha calça Leg Assim A preta mesmo Que eu uso em look Eu não uso pra malhar a preta não Uso em look E aí A minha tava muito ruinzinha E ela é bem preta Aqui tá parecendo Meio Roxa né Mas é preta Mãe comprou um kit de bolsa Pra ela Perfeito Só que ela não combina Com essas bolsinhas pequenininhas Não sabe Aí eu disse Ah mas eu combino Né querida Tem essa blusinha aqui Que é da Adidas né Ó Fazer meus lookinhos também E essa calça Que ela veste Divino É uma calça jeans Só que Nessa remessa Que a manhã comprou Tiveram umas calças Que vieram com defeito O defeito dessa É o zíper Mas como minha Sogra costura Eu vou pedir pra ela Trocar o zíper Pra mim Se ela puder E essa aqui também Ó Soltou aqui Mas nada Com um bom reparo Né E gente Ela é muito bonita O jeans dela Ela é diferente Eu vesti Ficou Muito legal Essa parte de baixo Também é linda E tem várias opções De calça Dessa aqui não tem Porque só veio uma E veio assim Com defeito né Mas aí ficou pra mim Mas tem muita calça Legal Então veio esse monte De coisa dessa vez Aqui pra casa E viemos Dar uma caminhada Gabriel veio dar uma Voltinha de bicicleta Tem uma avenida Ali embaixo Que dá pra gente Caminhar e tal Aí ele quis Porque quis trazer Essa bicicletinha E a gente trouxe É o primeiro dia né Que a gente vai descer Essa hora Pra ver se funciona legal Também tem uma padaria Ali que eu tava Querendo comprar Algumas coisinhas Assim O pão Pra ver se é bom Acho que o tareco Também Enfim É Vamos lá Vou dar uma voltinha Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Mas bem pouquinho também Porque a gente só vai dar Uma corridinha mesmo Ali embaixo Passamos na padaria Foi Gabriel Passamos na padaria E tava o que? Fechada Não foi? Bora dar uma voltinha De bicicleta mesmo Lá em cima né Bora E a gente corre Numa avenida Que fica próximo A fafica Inclusive Tem um cachorro quente Aqui No bairro Petrópolis Que é uma delícia Só não sei mais Quanto é Na volta Se der Eu vou comprar Pelo menos um Vamos ver né Porque ontem já Comi besteira também Mas vou dar uma carreirinha Porque a Gabriel Já tá lá na frente E paramos no posto A bicicleta de Gabriel Tá chiando demais Minha gente Vocês não estão tendo noção A gente vê Eu vou ver se tem um olhinho Aqui pra colocar Ai ai E aqui no posto Também tem um Ponto de açaí Aí a gente vai aproveitar Pra comer Eu tô baixando só Júnior E Gabriel Minha gente Porque eu tô aqui Do outro lado Aí eu vou aproveitar Pra pedir Vou mostrar pra vocês Eu olhei o preço ali É 8 reais O copinho de 300ml A gente vai aproveitar Pra pegar Pois é Meu povo Chegou aqui O açaizinho Gabriel já tá comendo ali E Júnior ainda vai Começar a comer O nosso Chegou agora E meu celular Tá descarregando Acho que não vai dar Pra mostrar mais muita coisa Não Acho que vai dar Mais uma voltinha Ali embaixo Depois vai pra casa Corremos Não foi Gabriel Não dá pra Gravar Não gente Correndo Não Mas Comemos A gente ia Correr lá embaixo Mas tá muito Movimentado Agora a gente tava Correndo de volta Pra casa Já a gente chega Tá cansado? Na padaria A padaria Tá fechada A gente Gastou dinheiro Com açaí Por que tu não disse Que não queria O açaí? Tinha dinheiro Pra comprar o pão Gastamos dinheiro Com açaí Bora-se embora Bora 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 Seu cachorro Vai devagar Devagar Aqui ó Pela rua Pela rua Isso Por aqui Vai Oi Peraí mamãe Calma Calma Tem que ir Pelo cantinho Já chegamos Do nosso passeio E estamos com fome Na verdade Já faz tempo Que a gente chegou Agora já são 7 horas da noite Tem um cuscuz Pronto aqui Então só vou colocar Ele pra esquentar E vou preparar Um omelete Mas tem um franguinho Temperado Eu vou misturar Tudo vai ficar bom Então só vou colocar Aqui ó Calma Se inscreva no canal. E o jantazinho ficou pronto. O frango, depois eu finalizei com um pouco de coentro, que a gente gosta. E aqui tá o ovo, bem simples, mais rapidinho de preparar. Ainda bem. Ui, minha caixinha de som, Jesus. Já acordamos aqui em clima de compra. Fui no mercado Barrete, seguidora um pouquinho mais antiga. Vai saber que eu sempre fazia as comprinhas lá no Barrete de frutas e verduras. Ó, peguei batata. Dessa vez trouxe essa batata menorzinha, que eu quero fazer uma receita com ela. Cebola. Tomate, que tava num precinho bem legal. Hoje tava R$3,89. Pra vista, assim, dos últimos preços. Tava com um valor legal. Peguei esse creme de pentear pra testar no meu cabelo. Foi R$6,49. Esses suquinhos, que quando não dá tempo fazer suco pra Gabriel levar pra escola, eu mando assim de caixinha mesmo. Aí tem aqui o de uva e também peguei de laranja. Esse é R$0,90 e vem de 50ml. O leite também pra vista dos outros mercados. Tava com preço legal. Peguei duas bolsas. Creme dental. Esse aqui da Close Up. Esse pacotinho de granola. Só um minutinho, Gabriel. Esse pacotinho de granola, que foi R$3,39. Gordurinha de charque, que é ótimo pra colocar no feijão. Fica bem gostoso. Dá sabor mesmo. E peguei três pimentas de cheiro, que deu R$0,45. Mostra, Gabriel. E Gabriel tá ali com um presente, porque hoje é aniversário de Bia, né, Gabriel? Na escola. E a gente passou lá em Ivone pra comprar uma Barbie pra ela, não foi? É. E dois brinquedos, porque quando eu tinha três anos eu pedia pra comprar um skate. Aham. E mamãe não comprava porque você era muito pequeno, né? É. Porque eu não podia se machucar. Pronto, tá certo. Agora vai pentear o cabelo, que você molhou o cabelo e o cabelo tá todo bagunçado. Tchau. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e dá uma passeadinha aí comigo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Super beijo e até o próximo vídeo.